Abertura Abertura Eu tenho um lance que o Alisson terminou errado, né? Terminou a bola fugiu um pouquinho, mas se de primeiro pegou uma granta Aí, não estava esperando, né? Surpreendeu, mas aí o Atlético começou já 100 por hora E ainda é forte Enquanto o Atlético E aí o Andrade faz um giro, não sabe jogar, olha o chute pro gol, a tentativa do Andrade. E a bola pra fora, você vê aí, a cara do Pérez. Continua o lance do Andrade, o gol é falta da bola. Sai, não tem situações, agora sim, do remoto pra ele pra fazer o trigo, e partir pra área, o toque pra terra, tá pintando o gol, a bola! Desviada no meio do caminho, você vê, o Lucio Mijic. A bolsa, a gente vê que o Andrade, o Céu, 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 o Céu. Contou, já a bola, o Cássio, o Céu, o Céu, o Céu, o Céu, o Céu, o Céu, o Céu. A bola, a volta, mais uma vez, para ele, os pés, o cruzamento, tá de cabeça, nós, o Céu. E aí! O Céu, o Céu, o Céu. E a recuperação. E a nossa bola fica, a Sajita, pintando o gol, o Patrick! Mas aí, o Bodeirinha parou, de plantar pelo Patrick, a gente vai ver de novo, é outro lance que vai ter replay, para você poder discutir em casa, chamar os filhos, a patroa, conversar com a visita no telefone, a gente vê aí, ó. A bola na frente, e o Alisson empurrou, o Céu. Então, ficou uma partida sem vítima. O Alisson vai para fazer o cruzamento, o Catrini tem que pensar uma grana, o Valdergrenza vai fazer a defesa. O governador, o chão, o doutor puxa, o doutor puxa, o doutor puxa, o doutor puxa. E agora o Alisson, a brava do Pedro, o doutor puxa, o doutor puxa, o doutor puxa, o doutor puxa. O Valente já ficou caído. O Valente já ficou caído.